Olá, eu sou o Leandro, tenho 35 anos e há cinco anos moro aqui na cidade de Itanhaém. Sou vendedor ambulante, trabalho aí com o que der para vender, pipoca, algodão doce, churros, brinquedo, bola, qualquer coisa que der para vender a gente está trabalhando vendendo. E infelizmente de uns tempos para cá ficou impossível trabalhar na cidade, eu não consigo tirar o vará, eu não consigo trabalhar, já tomei mais de cinco multas, caçaram a minha licença que eu demorei quatro anos para conseguir, porque eu não podia vender. Eu moro aqui no centro da cidade, eu moro no centro, pertinho aqui na rua do Campão, então o lugar mais apropriado para me vender seria na praça, no centro da cidade ou na orla aqui da praça. E a prefeitura simplesmente não dá licença para a gente trabalhar nesses lugares. Ele até me deu uma licença para me trabalhar, mas era lá no Cibratel 2, eu não tenho carro, estou muito longe para poder ir lá, um lugar que nem asfaltado, um lugar bem abandonado. Então como que eu ia pegar a licença de um lugar abandonado? Eu queria uma licença próxima aqui na minha casa. Só que assim, não é um mês, dois meses, já tem cinco anos que eu venho tentando preencher essa licença e a prefeitura simplesmente vai me negando, me negando e assim vai indo. Infelizmente a maneira que eu decidi de viver agora é com esse ônibus aqui, com muito sacrifício que eu consigo comprar. É um O364, ano 82, bem velhinho, bem judiado, mas graças a Deus já está no meu nome, está tudo com documentação certinha, minha habilitação também é certinha. E eu vou cair na estrada com ele, com a minha família, com a minha esposa e meus três filhos. Eu tenho um filho de três anos, um menino de nove e uma menina de sete. Eu vou ter que cair na estrada com ele, porque eu não consigo mais trabalhar na cidade. Tudo que eu tento fazer na cidade, eu sou impedido, eu vou, levo multa. Eu tento trabalhar num lugar, nem a fiscalização, nem eu já cheguei a pedir. Na hora que a pandemia estava brava, aí eu estava lá no farol pedindo a colaboração. E graças ao pessoal que me ajudou, eu consegui me manter, manter o meu aluguel, essa casa que eu moro aqui, ela é alugada. Ontem mesmo eu tomei mais uma notificação, né? Tomei mais uma notificação e uma multa, que vai vir lá no teu portuário. Então, conseguir tentar tirar uma vara, eu tenho que, pelo menos eles vão fazer eu pagar cinco multas que eu tenho. Então, vira uma bola de neve. Por quê? Eu sou morador aqui, o meu título é aqui, a minha esposa vota aqui também. A nossa receita fica na cidade, o dinheiro que eu ganho, eu gasto aqui, o consumo na cidade. Por que eu não posso ter uma licença para trabalhar no centro? Sabe, isso é muito triste, a chegar ao ponto de eu ter que pegar as minhas coisas, a minha família e a gente ir embora. Vamos cair no mundão para ver o que a gente faz. Porque infelizmente ficou enviado a trabalhar aqui. A fiscalização chegou em mim e falou, falou, olha, a ordem que a gente tem é para pegar as suas coisas e prender. A minha sorte é que eu estava com o pé machucado, o fiscal viu, teve consciência que eu estava com o meu pé machucado e não quis levar as minhas coisas. Porque ele falou para mim, falou, olha, a ordem é para prender as suas coisas e te multar. Meu, todo mundo tem que trabalhar. Eu pretendo fazer a minha moradia, minha casa, meu ônibus. O que é que eu vou mostrar para você aqui? Eu guardo aqui as bolas, que é as coisas que eu vendo aí. E algumas coisas que eu ganhei aqui, um rapaz lá do Oasis me doou essa pia. Foi uma doação que eu tive. E assim eu estou me organizando aqui para fazer as minhas coisas. Aqui, ó, esse pochão aqui também eu ganhei, foi uma doação. E eu pretendo fazer assim, eu pretendo fazer aqui, ó, meu quarto. Aqui eu colocar a beliche das crianças. Aqui eu fazer o banheiro. E eu estou trabalhando, estou ajudando dinheiro aqui para fazer o banheiro, que é uma das parques mais complicadas. E seguir o meu sonho, né, poder dar um futuro melhor para os meus filhos, né. A gente poder trabalhar honestamente, porque é horrível você ter que trabalhar com medo, você ter que trabalhar escondido. Pô, eu não sou bandido. Tem que trabalhar escondido, correndo do fiscal agora, correndo das coisas. Mais uma vez, para uma cidade que eu amo, que eu voto aqui, que eu trabalho aqui, que eu moro aqui, que eu gasto a minha grana aqui. Né, então eu tenho que abandonar essa coisa linda que é Itaya Ren, para tentar viver o meu sonho em outro lugar, para dar um futuro digno para os meus filhos. Né, infelizmente, penso aí, graças a Deus eu tenho esse ônibus, e com muito sacrifício a gente conseguiu comprar. E vai ser isso que eu vou fazer, eu vou cair na estrada aí, para ver o que eu posso estar fazendo. Né, é triste, é triste mesmo, porque mais ou menos eu falo, eu não sou ladrão, eu não sou bandido. Né, eu estou tentando lutar por um futuro melhor para os meus filhos. Por isso que eu estou, que eu tive essa atitude agora. Infelizmente, eu vou ter que ir embora de Itayaen, porque eu não posso trabalhar. Porque eu não consigo uma licença municipal para trabalhar. E é isso. Bom, então, essa aqui é a minha realidade. Infelizmente, eu estou indo embora de Itayaen, porque eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. E eu não estou indo porque eu quero, eu estou indo porque eu estou sendo obrigado. Porque eu vou ficar aqui, e eu estou indo agora, porque depois a situação vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Infelizmente, eu vou fazer o que? Eu vou morar debaixo da ponte? Eu vou morar aqui dentro do ônibus agora, sem ter nada? Então, eu preciso, e eu compro com a ajuda de vocês, para eu estar conseguindo realizar isso aqui. Para eu poder dar um futuro melhor para os meus filhos. A gente ir para a estrada, conseguir as nossas coisas. E eu quero um dia, se Deus quiser, poder voltar para Itayaen bem. E pegar e falar assim, olha, eu sou filho de Itayaen. Então, eu quero chegar daqui a um tempo e voltar para Itayaen e falar, olha, graças a Deus e a ajuda de muita gente boa. De Itayaen, eu consegui vencer. E hoje eu estou de volta com o meu ônibus, com a minha família. Mas, infelizmente, no momento agora, eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque não está dando para eu ficar aqui. Então, eu vou ter que ir para a estrada. Vou ter que ir para a estrada. E com essa grana, eu vou abastecer o meu ônibus e vou comprar os meus brinquedos. Eu vou fazer um monte de live, vou fazer um monte de coisa, mostrando para o pessoal que me ajudar, que eu vou pegar e vou abastecer esse ônibus aqui e vou comprar brinquedo para mim trabalhar. Eu não vou ficar pedindo toda hora, não. O negócio é o seguinte, é uma vez só. Eu vou pedir, vou conseguir o dinheiro para mim trabalhar, para mim poder fazer virar. E assim a gente vai para frente. Vai para cima. Porque, infelizmente, do jeito que está atualmente, o que resta fazer? Eu ir ajoelhando daqui lá na prefeitura e pedir, pelo amor de Deus? É o que resta. Porque eu já fui um milhão de vezes lá. Chegar lá, eles são super solícitos. Olha, que uma hora vai sair, que não sei o que. E não é nada disso. Não é nada disso. Então, essa mais uma vez eu falo. É a minha realidade. Eu quero sentar nesse ônibus aqui, bater a chave aqui e sair Brasil afora. Sair Brasil afora mesmo. E levando meus brinquedos. Eu tenho trabalho com show infantil também. Eu tenho os bonecos da Bela Fera. O pessoal já deve ter visto eu colocar na praça. Do Fronzen. A gente trabalha com criança. Então, o nosso intuito é esse. E realmente um dia poder voltar para Itaiaen. E mostrar que a gente venceu na vida. E de repente conseguir um espaço aqui para trabalhar. Vou mostrar para vocês agora um pouco da minha intimidade. Uma coisa que eu nunca imaginei ter que expor. os outros. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco da minha realidade. que eu vou mostrar para a minha intimidade. Essa é a casa que eu moro. A casa pequena. Os meus brinquedos. A gente vende aí na praça. E eu moro num quarto. Quarto, cozinha e banheiro. Eu pago 650 reais de aluguel por mês aí. Mais a água e a luz. Então, essa é a minha família. Minha esposa. Paula. Meus filhos. Michel. Michel. Maria. E o Miguel. Né, Miguel? E a galerinha está aí, estudando. Fazendo as coisas deles. Chega mais para cá. Bem apertadinho. A gente mora aqui em 5. Né? Por aqui. Parte do artesanato que a gente faz. A gente mora aqui, ó. Bem apertado. Mas a gente vai se virando com o que pode. Né? Essa é a minha realidade. Eu nunca imaginei ter que expor a minha realidade para as outras pessoas. Mas, infelizmente, é isso aqui. Né? E, graças a Deus, a gente tem ainda onde morar. Onde fazer as nossas coisas. A gente tem o nosso ônibus. E, você quer saber uma coisa? Eu não sei se realmente o prefeito sabe de tudo isso que está acontecendo. Porque eu tenho certeza que ele é um cara bom. Porque, meu, para ele ter sido eleito, ele foi um cara bom. E muita gente votou nele. Então, de repente, você, Thiago Servanço, se estiver vendo esse vídeo, meu, entre em contato. Sei lá, faz um post, se manifesta. Porque, de repente, você não sabe o que a administração, a parte do comércio, está fazendo comigo. Com o Léo Tequila, ambulante, que está todo dia lá na praça. Sabe? Todo dia eu estou lá. E, de repente, você não sabe do que está acontecendo. E, de repente, se você souber, você pode me ajudar. Ou, pelo menos, pegar e falar. Ó, então tá. Vai embora. Tchau. Vai com Deus. Entendeu? Eu queria uma ajuda realmente. E é isso. Onde eu moro aqui, a minha humilde casa. Meus filhos estão aí. Graças a Deus. Ótimos alunos. Caso a gente for embora, a gente vai fazer homeschooling para eles poderem estudar. E eu fico nisso. Mais uma vez, eu peço a ajuda de você que está vendo o vídeo. Se puder fazer um pix, se puder colaborar, se quiser vir aqui. Vim aqui na minha casa. Eu moro na Alziro Ramiro, número 130. No Baixil. Frente ao Campão. Eu estou aqui de frente. Eu não estou fazendo média. Se você quiser vir, é... Ah! O cara é vagabundo. Não tem o que fazer, não. Eu sou vendedor ambulante. Ah, eu vou te arrumar um trabalho de açougueiro. Eu vou arrumar um trabalho para você. Que bom racheiro. Eu sou vendedor ambulante. Essa é a minha lavoura. Essa é a minha paixão. E nessa cidade que eu quero trabalhar. Só que como eu não consigo, eu vou ter que ir embora. Vou ter que ir embora. Correr o Brasil para ver o que eu faço. Infelizmente. Então, se você puder me ajudar, faz um Pix. Ou vem aqui. Como eu falei. Vai ser para comprar material e abastecer o meu ônibus. E assim poder dar um futuro melhor para essas crianças que estão aí. Não deixar nada faltar para eles. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todos vocês que me ajudaram. Quando eu estava lá embaixo do viaduto lá, muita gente passou lá e me deu cesta básica. Meu, eu vi a gente de São Paulo que viu a publicação e trouxe cesta básica para mim. Olha, realmente de coração ajudou demais. Você que não puder fazer um Pix, que não puder vir aqui ver a minha realidade para poder me ajudar. Compartilha. Compartilha o vídeo que já está me ajudando demais. Para de repente chegar no prefeito, chegar numa autoridade, chegar num programa de TV, sei lá. Mais alguma coisa que dê resultado. Porque, sinceramente, eu não quero ir embora. Mas eu vou ter que ir. Eu vou embora. Então eu preciso da ajuda de vocês. Eu acho que o prefeito não é tão ruim ao bastante. De repente ele não sabe. Ele não sabe de tudo isso que está acontecendo. Da minha realidade. Mas eu não vejo outra maneira. Então eu vou ter que cair na estrada. Então se você não puder fazer um Pix para mim. Se você não puder vir aqui me ver, me ajudar, me ver a minha realidade de perto. Compartilha. Dá um up aí na publicação. Para rodar o Brasil essa publicação. Se você puder, marca a prefeitura. Marca os parentes do prefeito que você conhece. Marca a hashtag prefeitura de Itaiaém. Porque de repente ele não está sabendo do que está acontecendo. Sabe? De repente ele não está sabendo da minha situação aqui. Gente, eu não consigo. Eu estou com o meu aluguel atrasado. E agora não é porque eu não consigo trabalhar. É porque eu não consigo trabalhar. A dona da casa precisa disso aqui para viver. Ela vive do aluguel. Então eu não estou conseguindo trabalhar na praça. Meu, antes eu não podia porque aí estava pandemia. Tudo bem. Vamos respeitar a pandemia. Todo mundo parado. Foi para o farol. Me virei. Não deixei passar nada. Aperto em casa. Agora que eu posso trabalhar. Que eu estou com as coisas na mão para trabalhar. A prefeitura não deixa eu trabalhar. Então, poxa. De repente o prefeito não está sabendo disso que está acontecendo. Então, meu. Se você puder, compartilha aí. Compartilha. Marca a prefeitura. Marca. Quem você puder marcar. Que já vai me ajudar demais. Tchau, amor. Tchau, Michelle. Tchau, Maria. Tchau, mamãe. Tchau, Maria. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Até mais. Tchau, gente. Tchau, amor. Tchau, amor. Vamos que vamos. Quem mais me diz. Vamos lá. Vou mostrar para vocês um pouco da minha realidade. Mas, na verdade, eu só vou mostrar mesmo. Porque eu estou com medo de trabalhar. Se eu for para a praça, posso acabar perdendo o pouco que eu tenho. Bom, vou mostrar para vocês um pouco da minha realidade aqui. É aqui onde eu fico. Vocês viram aí na filmagem. Eu moro aqui no centro. Então, não adianta eu ter uma licença lá para o Gaivoltas. Uma licença lá para o Soarão. Eu moro bem pertinho da praça central aqui. Então, é aqui que eu quero trabalhar. E, infelizmente, eu não posso. Então, está aqui. Hoje eu só vim mostrar para vocês onde é que eu fico. Porque eu estou com medo de eu ficar aqui. E, de repente, a fiscalização passar aqui. Me pegar, me apreender as minhas coisas. Eu tenho que sair correndo. E eu não sou ladrão. Não sou bandido. Então, não adianta eu ficar aqui. Esperando ver o que vai acontecer. Tentando a sorte. Então, eu queria pedir encarecidamente para cada um de vocês que viu esse vídeo aí. Compartilha. Dá um up aí. Manda um pix para mim. Eu vou colocar o pix na descrição. E, se você quiser vir pessoalmente na minha casa. Como eu falei, eu moro na Alzira do Ramiro. Bem no centro, em parte do Banco de Alimentos. Eu agradeço a todos. Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Deus abençoe a todos vocês.